Até o próximo dia 4 de maio, eleitores com algum tipo de deficiência podem pedir transferência para votar em sessões especiais. Essa solicitação pode ser feita nos cartórios eleitorais de segunda a sexta de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde ou então pelo site tre-al.jus.br. Esse pedido vale, inclusive, para quem está com alguma limitação temporária. Aqui em Alagoas, mais de 15.500 eleitores informaram possuir algum tipo de deficiência. As sessões especiais são espaços adaptados pela justiça eleitoral que oferecem mais acessibilidade, comodidade e segurança para essas pessoas na hora do voto. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.